Na nova sequência, sim, é o Papa! Agora, vamo lá, tem o que? Assim! Eu tô vendo a sua alcinha machucando comigo agora! Agora! Aí! Tem o que? Cadê o rock? Procura o rock! Então bota mais uma, bota mais uma que lá vem o rock! É o melô do rock! Rock Freeze! Este é mais um sucesso que toca na Mega Anamati No comando da sequência, o DJ Mr. Woods Mr. Woods Reggae Live! O canal top do reggae maranhense! É muita pera no professor Dário! A enciclopédia do reggae! Cadê o rock? Cadê? O cadê tem o rock? Aqui na sequência, o DJ Mr. Woods! Mr. Woods! Cadê o rock? Procura o rock! Então bota mais uma! Cadê o rock? Procura o rock! Então bota mais uma! É a fuga 1 do regra do Brasil E o Tabaraty Agora, alô Cacilé Cacilé, alto, sem pé Ao vivo Refeita pela pancada Rock 3 Agora, que o que? Ninguém tem o namor Um abraço, arroz e curadinho Every day you get more Cadê o rock? Cadê o rock? Hein? Each day you'll see more É o Papa! Papazou! Once a day you're up and more Cadê o rock? Hein? You say it's a rock É o braço do rock Reco-lo-mota-la-zuma Cadê o rock? Estão no rosto Reco-lo-mota-la-zuma Aí, Tabaraty! Alimentado da poupa, zota, zota! Ô, barulho! Barulho! Este é o papaz, o sucesso que toca Na Mega, Tabaraty No comando da sequência Rock 3 Mr. Hoots Mr. Hoots O som da galera! Agora, que o que? Ninguém tem o namor Rock 3 Hein? Ninguém tem o namor Eu vou ser rique Então, este é o street, mano Meu Deus! Meu Deus! É doido! Quando eu tenho o braço Esse é o DJ Mr. Hoots Mr. Hoots Cadê o rock? Procura no rock? Então, eu vou pra lá, Zuma Cadê o rock? Me chame no rock? A gente é o rock? E é esse que você tem o namorado Não tem o namorado Mas pra te do in rock Alô, Tom, Anjo Tom! Alô, Pedro É de estrela na área Faz a live Alô, Camunis Esse é o mais o sucesso que toca Na Mega, Tabaraty Agora E vem aqui no namorado Muita pedra E vem aqui no namorado É o focado do Papa Passou, Jean? Então, quando mais uma Da boa sequência Melonis Eita, foguete Tá dando o que falar Vambora! Mais uma exclusiva Mais uma exclusiva Mega, Tabaraty Vambora! Reggae live O mais top do Brasil I really love you Melonis Love you Eita, foguete Cheio de onde? Parabéns The people you want to deserve for me Olha, pronto, pega a bonita O que é o verbo é Melonis Mega, Tabaraty Say you won't have to me Say you won't have to me Vamos para essa estrela Eu vou pra uma exclusiva Eita, foguete Say you won't have to me Say you won't have to me Olha, vai, vai, vai Mais uma exclusiva Mais uma exclusiva Mais uma exclusiva Mega, Tabaraty Mega, Tabaraty Mega, Tabaraty É um descanso Let me Say come back Saia a rua Lourenço Reggae Total Chegando Na exclusiva Chegou! A gente participou no Tocque, no Tocque! E aí está o centro, na-na-na-na! Sem condia, Bacana Sua exclusiva! Mergarita para ti, Mergarita para ti! A Gerson, a imagem certa, só na manhã Ele é a Gerson, a garota araiga Ele é a Gerson, a garota araiga Este é mais um sexo que toca na língua Ele é a Gerson, a garota araiga Sei o que eu tenho, chefei Vamos lá, D.J. Sei o que eu tenho, chefei Sei o que eu tenho, chefei A Gerson, a garota araiga Ele é a Gerson, a garota araiga Ele é a Gerson, ele é a Gerson Ele é a Gerson Ele é a Gerson Opa, calma cá! E a política negra e também é a qualidade Ó o peito de nós, vencamos o lance Seu easy! Cadê o stir? Vamos lá! Vamos lá! Bora! Bora! Mais uma exclusiva Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! São exatamente 0 horas e 33 minutos Vou fazer um lançamento agora pra galera Vinheta rolando agora pra turma se ligar No que vem agora no lançamento Hein? Se ligue! Mais um lançamento da Mega Sequência Mega Sequência da Itamaraty Aqui Toca Pedra de Verdade Olha aqui! Lá vem lançamento Uma pancada importada Pra galera chegar Lá vem, lá vem música Este é mais um sucesso que toca na Mega e Itamaraty Lá 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 Segura! Lá 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 Ei! Presta atenção que essa aqui é importada pra galera É o melô de Tatiana Vocal do Bill Campbell É Tatiana É uma cacetada muito doida Isso aqui pagou do ingresso Essa aqui ó Lançamento do Mister É muita pena pancada É! 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 Esse é mais um sucesso que toca na Mega Itamaraty Lá 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 É isso! Eu posso sentir você no meu coração Eu só quero ir à casa com você Eu vou ficar aqui com você, meu amor Até a noite, até me comecei Se ligou, vocal do Bill Campeon, Tatiana Muscavão Vamos salir agora com a galera, bora Pra marcar bonito, pra marcar bonito É muita pancada, Dário, bora Este é o mais um sucesso que toca na Mega Itamaraty Lá, lá, lá 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 Aí, Dário Dário tá analisando Olha, Diniz Míster, Míster, Míster Agendando o vovão Ai, que bonita, que bonita aí Ai, que bonita aí Canal Reggae Live No comando da Mega Sequência O DJ O DJ Mr. Arts Lá, 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 Lá Bolsão da Galera Mega, 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 Itamaraty I'm gonna stay here I'm gonna stay here with you, my love I'm here tonight, I'm ready, come on Alô, canal do Kiko Agitando o vovão Amor famoso But I'm ready To make a star There's nothing about yesterday Mas now We are all alone Mega, Itamaraty I'm gonna stay here with you Tatiana Mega, Itamaraty Qualidade Qualidade I'm gonna stay here with you I'm gonna stay here with you This time together Together I'm gonna stay forever Tatiana I'm gonna stay here with you This aqui é o Melô da Tatiana Mais uma exclusiva Mais uma exclusiva Mega, Itamaraty Mega, Itamaraty O som da galera Mega, Itamaraty A letra A letra A letra Men Machu Machu Mas papa N PC Cake O no Can Q Ah, te ligou, meu cara, te ligou, e tudo isso aí, ó, machuca! Mais uma exclusiva, mais uma exclusiva, mega, isso tá baratinho, mega, isso tá baratinho, mega, isso tá baratinho, mega, tia! Canal Reggae Live! Mais uma exclusiva, mais uma exclusiva, mega, isso tá baratinho, mega, tia! Mais uma exclusiva, mais uma exclusiva, mega, isso tá baratinho, mega, isso tá baratinho, A pequena exclusiva, mega, itamaratinho, mega, itamaratinho, mega, itamaratinho, mega, itamaratinho, Uuuu, you hurt me, hurt me so much, hey! Every day, it's the same, there's nothing in you, there's nothing in you, try and make needless to hit, there's nothing in you, there's nothing in you. Lá vem o meló do Barretão, e ele está de volta, o cantor Marcos Rosé, a vinheta da caceta. É mais uma cacetada exclusiva. Lá vem Marcos, Marcos Rosé. Este é mais um sucesso que toca, o mega é o Itaparati, no comando da sequência, o DJ, Mr. Moots, Mr. Moots. Lá vem o meló do Barretão, é muita pancada. Eu tenho que tirar o chapéu para você, apesar de eu estar sem chapéu no momento, que a música é linda demais. O Barretão, esse cara não gritou, ele chorou nessa busca. Vamos lá. Marcos Rosé, está de volta no cenário reggae, e cantou bonito para o Itaparati exclusiva, papai. Para, é Itaparati, Itaparati. Este é mais um sucesso que toca, o mega é o Itaparati. No comando da sequência, o DJ, Mr. Moots, Mr. Moots. Reggae Live, o canal top do reggae maranhense. 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 Colando a sequência Alô, meu irmão! Alô, Guilherme! Os filmados! O que é o meu irmão? 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 Aí, 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 aí O que é o meu irmão? Robinson! Certo, Palmer Sou você que olha чat dele Então eu não conheço o que é o meu irmão? O que é o meu irmão? Certo J Saróis Cor catastrophe Certo O que você estava dentro de mim? Eu deixo um pouco assim Vai do tempo! Eu deixo um tempo só Eu gostei significant Posso örtir Vouodou Vouibrar Eu gosto de Porque eu não posso Euusto Não, eu fico Seu Norte Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti